O Gaules, cadê o Gaules, cadê o Gaules, ele tá com dor de barriga, mas assim que ele terminar ali os trabalhos com o vaso, ele vem aqui pro jogo da GodScent, tá? Só tô aqui fazendo um... Aff, aff, é o Liminha, aff, aff. Você vai ter que me engolir aí por alguns minutos, né? Você vai ter que me engolir.